Olá, eu sou a professora Marisa e essa é a nossa série de leitura da editora SBN A Bíblia em uma história para cada dia do ano. Inscreva-se no meu canal e me dê um joinha se vocês gostarem. Hoje eu vou ler o 12º dia de junho, que está registrado em 1ª Reis 12. A causa da separação entre as tribos. Jeroboão, juntamente com alguns do povo, foi falar com o rei Roboão. Ele ouviu atentamente o pedido daquelas pessoas e disse Dei-me três dias, quero pensar a respeito deste assunto. Depois, voltem aqui para falar comigo. Roboão reuniu muitos homens cultos, sábios e experientes. Todos foram reunidos para aconselhá-lo sobre o que deveria responder ao povo. Primeiro pediu conselho aos mais velhos, da época de Salomão. Se você for fiel e bom com este povo, todos os súditos serão sempre fiéis a você, disseram os anciãos. Depois, Roboão perguntou aos jovens de confiança, que tinham a sua idade, o que deviam fazer. Se você aliviar o trabalho pesado, pensarão que seu pai era um líder mais forte e melhor do que você. Diga a eles que você aplicará castigos mais pesados que os castigos que seu pai Salomão aplicava. Explicaram os jovens. Roboão pensou, refletiu e acabou julgando como os mais convenientes o conselho dos jovens assessores. Ele queria ser visto como um rei forte e autoritário. No terceiro dia, quando o povo voltou para falar com Roboão, ele respondeu que as coisas iriam ser ainda piores do que na época do reinado de Salomão. Diante da resposta agressiva do rei, o povo se revoltou e pôs-se a gristar pelas ruas. Nós, israelitas, devemos voltar aos nossos lares. Não serviremos mais a casa e a família de Davi. Apenas uma das tribos permaneceu fiel a Roboão. O nome desta tribo era Benjamin Judá. Essa foi a causa porque o reino de Salomão foi dividido em dois. Israel e Judá. As pessoas que governam nunca devem esquecer que o povo precisa ser tratado com respeito e consideração. O povo deve evitar escolher governantes maus. Eles sempre trazem muitos problemas. Tchau e até a próxima!